Ai, as minhas ternanites! Perfeito, agora vou ter que pegar o bolsinho Daqui ainda não posso vir na cozinha Mas depois no quarto e depois no quarto de baixo Vou ter internet em toda a casa Vou ter internet em toda a casa Agora, vamos experimentar Eu sou um gênio, eu sou um gênio Quem é? Sou eu! Eu não conheço sou eu, não tenho outro nome Mas aqui, não, mas aqui, como é a chama dele? Ah, é claro, não posso me atender agora, estou ocupado, vem bastar É o gênio, está sabendo que me apresentaram a vida dele? Já estão apagadas? Você vai voar então hoje! Você vai voar então hoje? Você vai voar então? É um dia de abril, hein? Um dia de abril! Estou uma fortuna! É! Até deviam ser dados de borras para uma cozinha assim tão pequenininha, tão pequenininha! E é verdade, você sabe qual é o plantio do café? Não, o governo não está! E as chuvas? E as chuvas? A plantação precisa de água E onde é o que está o governo que não vê isso? A que hora chove, a hora não chove, a que a chuva é irregular? Hã? O governo não precisa fazer os seus contatos? Eu ouvi dizer como tal de... Ó, 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 ó o governo só aparece na hora da compra, né? Quando já está tudo colhido, tudo bem que achutado e bonitinho, não pode ser assim? Hã? E, 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 onde é que temos que fazer tudo, então? O café, por exemplo? É preciso aumentar o consumo do café no país! E como é que se faz isso? É pá! É simples. Basta incentivar o tabagismo. Os fumadores são grandes consumidores de café. Olha, e vou te dizer mais uma coisa. Há que fazer uma campanha agressiva. Já está na hora de pararmos de dar rebussados e pastilha aos miúdos. Isso até faz mal aos dentes. E vou te dizer mais uma coisa. Dá logo um maço de cigarro e foi. Depois disso, o que vem? Depois da mafurada, o que vem? Vem um café. Está a saber? É simples. O governo precisa de fazer a sua parte, pá. E quando chove muito e inunda tudo, pá, isso tem que estar resolvido. Quem que manda aqui? Quem que manda aqui no país? Somos nós. Nós somos nós. Então... Epá, peraí, 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 peraí. Epá. Qual foi a mesma pergunta que me fizeste? Perguntei o senhor qual é o seu palpite entre o Petro e o primeiro de agosto. Epá. Não. 2-0. 2-0 para o primeiro de agosto. Começa aqui a entrevista do MES Na nossa e vossa Misha TV Hoje vamos entrevistar Alfredo Ngunza O homem mais inteligente do mundo Este título foi-lhe concedido por... Por mim? Mesmo a TT Ninguém contestou Quando é que o senhor deu conta dessa sua inteligência normal? Eu era candenga na altura, vivia ali no BO E por causa das dificuldades de comunicação com os cambos Eu fiz um curso de eletrônica E em 15 minutos... 15 minutos! Eu já dominava tudo e passei logo a montagem Usei ali uns circuitos Umas teclas Uma antena e os cambos Mas a informática Quando surgiu a internet eu navegava E... Procurava muitos sítios que me interessavam E no dia seguinte Quando eu lá ia Já não estavam Eipa... Procurou-me querendo usar as minhas ideias E eu simplesmente lhes disse Usem e abusem... Pronto... Sendo o senhor o homem mais inteligente do mundo Com certeza é rico Mas é claro que isso não poderia ser diferente Quando eu era adolescente... Eu observava dois grupos de pessoas... Aquelas pessoas que trabalhavam bué... E eram poobres... E aquelas pessoas que praticavam assalto e furto E que também eram poverro Mas... Tinha que me definir Entre trabalhar... Ou assaltar... O senhor deve ter escolhido... Trabalhar Mas o senhor é burro, que é? Mas está mais do que visto aqui Que ninguém fica rico a trabalhar... Você não sabe? Mas o senhor acabou de dizer que... Houve pessoas que... Mesmo assaltando... Não é? Mas eram pobres! Claro, né? Mas foi aí onde eu tive de utilizar a minha magnífica inteligência. Atenção. Tive de ir para Londres. Londres? Londres. Posto lá, resolvi ser um assaltante de banco. E quantos bancos assaltou? Assaltei um. Apanharam assim tanto dinheiro num só banco? Quanto? Cinco. Cinco milhões de libras? Cinco anos de prisão. Atenção, que eu também depois tive de engendrar um plano de fuga. E conseguiu? Não. Apanhamos mesmo mais cinco. Cinco anos. Mas atenção, que eu também mudei. Mudou? Mudei. Mudei é a decoração do presídio. Aquilo depois era tudo muito escuro, epá. Aquilo era pior que o CCL. Mas senhor, desculpa, o tempo terminou. Já não tem mais tempo. Foi assim a entrevista com... O homem mais inteligente... Do mundo. Nós vamos voltar e vamos entrevistar o homem mais burro do mundo. Desculpa, o senhor vai entrevistar o homem mais burro do mundo? Vou. É pá, desculpa lá, mas isso vai ser uma auto-entrevista, epá. O quê? Mas então o senhor vai se autopropagarem, então? Mas o que é que o senhor está aí a dizer? Isso é nepotismo. Mas o que é que a entrevista tem a ver com nepotismo? Sabe-se, pois, onde é que vamos caminhar? Para o peculato. Mas o senhor bate? Ah, pois é. O senhor não bate bem, pois não? Tu, se brincares com a coisa, vais te constituir arguído. Ah, o senhor é maluco. Ah, é que sou maluco. Dizem que é um tal de São Pedro que controla essas questões das chuvas, pá. O governo tem que ir ter com ele. Tem que fazer os seus contatos, pá. Agora sim. Agora quero ver. Cinco milhões de cadeia. Isso sim, mas também vou lhe dizer. Eu depois tinha que engendrar um plano de fuga, claro. Imagina, imagina. O homem mais inteligente do mundo. Não poderia ficar preso numa cadeia? Foi aí que eu tive de fugir. E conseguiu. Deixa, deixa. Morri aí. Nada, hoje já não dá para aguentar mais. E aí E aí E aí E aí